É hora de sair do aluguel, você ter o seu apartamento próprio, a sua casa própria, com benefícios do Minha Casa Minha Vida e ainda com facilidade para você comprar esse apartamento. Estou falando do residencial Orquídeas, o lugar certo para você morar bem e alcance construtora. Está assinando esse projeto, um apartamento diferenciado, 50 metros quadrados, é isso, Sérgio? Sim, Mário, 50 metros quadrados, sacada, elevador, salão de festa, garagem, obras iniciadas, facilidade na compra, gente, é uma entrada facilitada, eu garanto. Aproveita e olha, está perto de tudo, a localização é incrível, perto de supermercados, shoppings, menos de 10 minutos do centro da cidade e muito mais. Quer conhecer o residencial Orquídeas? Vem aqui na Rua do Fico 335, no alcance construtora, ou também você pode conhecer no site alcconstrutora.com.br. Faça bom negócio, vem aqui, o pessoal faz acontecer, não perde tempo, a hora de você sair do aluguel, e ir para a sua casa própria, aliás, o seu apartamento próprio com obras já iniciadas. Aproveita, passa aqui.